E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five e trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui. E Garen no top, o Garenzão no top, por quê? Ele foi bufado, teve um buff na passiva dele, mataram unidades, concede permanentemente 0.33 de armadura e resistência mágica, até um máximo de 50. Era 0.20 e pouco, eu acho, e era um máximo de 40, não era 50. Conclusão passiva do W dele aumentou, show. E bufaram as runas, demolir e crescimento excessivo. Então eu vou fazer um Garen tanque, vim correndo tanque, tem uns que estão jogando com conquistador, com machadinho, mas eu prefiro vir assim pra fazer tanque mesmo, eu quero fazer full tanque. Eles tem um AP e o resto AD, então dá pra fazer aquela itemização de full AD com semblante, já é bom demais. Sendo que nesse jogo aqui, eu preciso total de uma bota de resistência mágica. Por quê? Jax tem um stunzinho, Nautilus tem muito stun, a Leblanc tem, Pyke tem, a Kalista não tem, mas tem um negócio com a out dela. Conclusão, eu vou precisar de uma bota com tenacidade, né, que é a bota de MR, essa bota aqui é lá da tenacidade. Olha lá, 45 de velocidade, reduz a duração de atornamentos, redução de velocidade, provocações, medo, sal e segreira, para dar em 30%. Então, muito bom. Beleza? Então o que eu faço aqui? Já que é um Pyke e é AD, eu vou começar buildando armadura sem ser na bota. Posso até pegar uma bota, mas a armadura que eu fizer vai ser no corpo, vamos dizer assim, mano. Sei lá se é certo dizer assim, mas... Vamos lá. E a bota eu vou tentar lembrar de fazer MR. Pode ser que por algum motivo eu faça a Tab Ninja, a Tab Ninja me ajuda pra caramba, no Pyke me ajuda no Jax pra caramba. Então, né, vamos ver, talvez eu faça. É bem provável que não, mas talvez eu faça. Ele tá puxando a rota, ele tá batendo muito demais nos minions, eu tô fazendo isso de propósito, cara. Ele pegou o level 2, eu não... Ele não vai gastar a flecha aqui. Mano, ele pegou o level 2 e perdeu a troca. Meu amigo do céu. Ele usou... Eu acho que ele não tinha upado a skill, ele pegou o level 2 e não pôs a skill. Aí ficou nessa de vou ou não vou, entendeu? Caralho, isso aí ativou o trovão, irmão. Bagulho dá dano, hein. Ele botou, ele tá de refil, né. Ramão tá vindo. Aí tá um pouquinho lascada. Nossa, Ramão. Flechou no stand dele, cara. Mas tá bom, né. Eu ainda tenho um flash e ele não. E eu tenho uma passiva que cura pra caramba aqui. Ele tá de TP? Tá. Beleza. O problema é que o Pyke recupera aquela vida inteira ali, mano. Beleza. Já saiu. Muito bom. Sinalizei a ajuda ali porque a Orena tava próxima. Se desse, ela ia lá, né. Mas era bem provável de não dar. Tranquilo. E a próxima rota que o Jax vier provavelmente vai ser aqui, cara. Eu precisava puxar essa rota aqui, irmão. Pra eu dar uma recuada. Porque se eu encontro o Jax aqui, talvez eu poderia fazer uma briga com ele. Não sei, né. Ela tem que jogar por cima, cara. Senão eu empurro o cara pra baixo. Ó, o Jax usou a lente lá pra cima. Ele viu meu arde, né. Vou passar aqui só de bobs mesmo. Não vou brigar com ele, não. Tamo bem suave, mano. Relaxa, relaxa. Ele tá level 3. Ele não ia vir pra cima. E a wave tava frisada. E foi o que eu que falei. A próxima lane que ele vai agancar é aqui, cara. Isso aí era muito óbvio. Entendeu? Ele passou meu farm, né. Porque tem muito minion pra eu pegar ainda. Tá bom só isso aqui. A wave tá sendo puxada pra gente. A tapa faleceu ali, mano. Acho que morreu de infarto a catapa. Não é possível. Beleza. Não tomamos a facadinha dele ali. Tamo suave. A wave vai puxar pra gente. A gente mantém ela num lugar muito bom aqui. Só que não dá pra agancar assim não, cara. É um pike, mano. Não tem como agancar assim. Isso aí não é bom pra mim, cara. Por que que acontece? Ele sabe que o Rammus tá aqui. Nossa, tô jogando uns farm fora. Então ele vai ficar muito safe. Já pra, né. Mesmo que ele consiga sair, né. É um Rammus, cara. Não é tão simples assim de sair. Então ele vai jogar safe, tá ligado? Então isso não é legal não, mano. Os caras morreram na Boston Lane. É, nem usei meu W, mano. Você vai dançar por pouco tempo, pike. Pode dançar aí, mano. Daqui a pouco você vai dançar lá na base, mano. Bora. Tamo level 6. E tamo recuperando vida, né. Então ele tem que vir dar a espadadinha na gente. Aquela dagazinha lá pra... Pra gente parar de recuperar a vida. Por causa da passiva, entendeu? Beleza, minion. Aí tão... Tão matando o que sabem, meus minions. Beleza. Tá na torre dele. Tem 36 a 34. Vamos dar aquela... Ondada aqui de novo. Aqui provavelmente tem um Ard, tá. Cara, como eu vou fazer tanque, mano? Na real. Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar uma bota. Tá. E vou pegar dois potes. Bora. Por quê? Como é que vai ser isso aqui? O dano do pike é AD. Eu quero fazer tanque. Eu vou fazer um item de armadura. E que eu possa dar mais dano. Que é a capa de fogo. Que é a brasa de bum. A bota eu já vou deixar ela ali. A tabininha seria muito boa também. Pra Kalista. Pro Jax e pro pike. Mas eu tenho uma ideia aqui de fazer a Mercurial. Vamos ver. Vamos ver. Boa, boa, Ariana. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ele tá tentando puxar a lane. Porque, né. Ele sabe que eu fui base. Só que ele não conseguiu, cara. Esse é ruim pra ele. Ele tá level 6, mas eu também tô, mano. Agora eu tô muito na frente. Porque ele tentou puxar a rota. Não conseguiu. E ele ainda tá aqui. Ele precisa ir rápido, urgente e dar B, mano. E dar TP. Dar B e dar TP. É pra dançar? Vamos dançar, então. Bora. Não tem uma pink pra colocar aqui, né. Mas a gente dá aquela saída. Aquela descida. Padrão. Dá uma olhada. Não custa nada. A gente não tá perdendo nada com isso. E com isso aqui, cara. Eu forço ele a... Não poder ir base, entendeu? Eita, cara. Ai, meu Deus. Olha o gank do Jax. Flecha não, irmão. Flecha não. Que gank é esse, irmão? O que esse cara tá fazendo, leque? Criminalidade bruta. Aí agora a gente vai pegar e vai usar aquele coisinho aqui na torre? Será que a gente usa? Aqui a gente vai dar uma recuada, né. Porque a gente tá de Brasa de Bami. Então a Brasa de Bami dá dano no Jax. Consequentemente a torre bate na gente. E a gente tá trolando. Por quê? Não deixa. A gente tem que base. Por quê? A gente mandou o cara do top pra base. Quem tá pegando a XP e reexaltando a Wave é o cara da Jungle. Né? Se ele batesse aqueles minas ali, ia ser uma delícia. Só que o cara deve tá pingando ele desesperado. Sai da Ego! Para de bater, pô! Bora. Já vou começar. Ó. Isso aqui, ó. É quando você tem uma ideia de itemização, rapaziada. Você já tem uma noção de itemização. Você já sabe o que fazer, mais ou menos. Deixa eu só dar uma olhada, cara. Eu vou pra meu W. Você já antecipa algumas coisas. Por exemplo. Eu já tô ganhando a troca do Pyke. Tranquilo. Se o Jax vier aí, o Pyke, talvez eu morra. Porque a ult do Pyke lá dá dano verdadeiro e pá. Beleza. Mas, como eu sei que eu quero fazer já uma bota de MR, eu já lancei um itemzinho de MR. E um detalhe grande. Jax dá dano mágico. O Jax dá muito dano mágico, pra quem não sabe. Então, eu já me antecipo também a um futuro gank dele, tá ligado? Ah, mas aí é a melhor coisa pra tancar ele. Não, mano. Não é a melhor coisa pra tancar ele. Mas ele dá dano mágico. Não era rico que você queria? Aí, gastou o pulo. O único escape que ele tem. Aí, passou mal. Vai ficar rindo? Ramão, acabando contigo aí. Cadê? Chama o Jax lá, rapaz. Dança. Na base. Drag deles, né? O Ramo está aqui. Caralho, dragão. Menos mal que é um dragão, um oceano. Se fosse um do fogo da montanha, não tinha sido o Orph. Tipo, matar o cara do top, pra pegar um dragão do... Contra um drag do fogo e tal. Não é nada o Orph, mano. E aí, cancelou o puxãozinho aí, Pyke? O que aconteceu? Nossa, que slow, mano. Meu Deus, o Ramo está vindo aqui de novo, cara. Como ele não está... Como a gente tem visão dele... Como a gente tem visão dele... Ele não consegue recuperar a vida, tá ligado? Vocês estão ligados que o Pyke, quando ele... Sai da visão do time inimigo... Aquela barrinha lá da vida dele recupera tudo, né? Então, ele não consegue, irmão. Cara, um detalhe aqui que eu vou fazer agora. O Jax apareceu. Beleza, eu tenho que sair. Porém, mesmo que ele não aparecesse, eu iria sair por quê? Ele vai resetar mais uma wave, tá? Que o cara está perdendo XP. E... Um detalhe. Eu ganho a troca do cara na lane muito fácil. Com isso, é muito mais vantagem eu ficar na lane trocando com ele. Fazendo trocas com ele, tá? Não vem pensar maldade não, tá, rapaziada? Troca as trocações de porrada, porradaria. Do que levar a torre logo e tentar sair pro jogo. Porque, sei lá, eu não pego o Leblanc. Posso até ir pro bot. Mas... Se ele ficar na lane e a rota der uma puxada... Eu tenho mais chances de matar ele de novo. Por exemplo, né? Vou no exemplo. Então, em algumas situações, vale a pena. A gente está na frente do farm. E... Cara, fechamos o capa de fogo e a bota de MR. A bota de MR vai me ajudar contra... Ih, esse flash aí. Vai me ajudar contra o Pyke também, mano. Por causa do pulinho dele, que vai me stunar. Entendeu? Não tem mais o que ele fazer, mano. Se ele me puxar... E eu tiver com o meu Q ativado... Meu Q ativa nele. Meu Q pega nele. Aí ele não consegue pular, entendeu? Então, se ele me puxar, ele morre. Se ele não me puxar, ele morre. Então, não tem o que ele fazer. Olha, peguei na capa, mano. Eu sou muito bom de capa de fogo, na moral. Será que mata de primeira torre? Será? Não. Quatrocentos e pouco que deu. Beleza, os caras estão miados. Eu vou tentar puxar só mais uma rota. Beleza. Capa de fogo, seu E, você puxa. Normalmente, quando eu faço o Garen AD, puxa a lane muito rápido. E eu sempre falei, né? O Garen Tank também puxa. Por causa da capa de fogo. Seu E também dá daninho. Dá um dano legal. Então, dá para fazer um bagulho maneiro. Caramba, mano. O cara está descendo. Será que eu passei por Ward, mano? Eita, Leblanc. Ah, a gente vai em uma, né? Tem que ser uma. Era a outra. O Rammus já estava lá no Taunt. Tipo assim, já era, mano. Ainda mais o Rammus. E eu vou na outra. Se não fosse a do Rammus, era essa. Então, só tinha duas alternativas. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na jungle dos caras. Acho que não custa nada. Cara, eu vou botar uma pink aqui. Vamos ver quanto tempo essa pink vai ficar. Aquela pink ali fica muito tempo. Mano, 14 minutos aqui. Os caras estavam na Aralto. Por isso que não tem ninguém por aqui, irmão. Bora tentar pegar isso. E ver se a gente faz a galinha do maluco, mano. Ó, o Jacks apareceu lá, né? E o Park apareceu aqui no bot. Ai, matou, mano. Eu não vou dar meu TP ali não, mano. Tá maluco. Bora tentar puxar essa torre aqui, mano. Puxar um pouco dessa wave. Se o cara puxar o top lá, mano... É, mano. Eu vou ter que ir. Eita, que dano foi esse? Nice. Muito bom. Isso aqui foi muito bom, irmão. Muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, foi um Aralto jogado fora, tá ligado? Jogado fora mesmo, mano. Isso foi muito bom. Porque minha torre não sofre dano, né? Minha torre, pô... Deve estar full life, sei lá. Vamos ver quando ela está. Está full life e os caras pegaram o Aralto e ela continua full life. Eita, cara. A gente está preso aí. Ó, eu puxei o top. E tem um drag do fogo vivo, mano. Drag. Agora a gente tem que descer para o drag, mano. Tem que descer para o drag. Alguém tem que vir pegar esse top. Só que eles já podem estar lá, mano. Bora, galera. Por favor. Bora, galera. Os caras estão fazendo menina wrongs ali, mano. Sai, Pike. Vai, Urena. Me dá um speed, Urena. Ih, isso aí está falecido. Isso aí está falecida. Só vou fazer a front. Só faz, só faz, só faz. O jungler dele está aqui em cima. Então não tem por que eu me preocupar lá. Se o jungler perder lá, vai perder para o, sei lá, para um carry, por exemplo. Oh, Leblanc. Está louco, Leblanc. Eita, aí despirocou o Jax. Ficou louco, mano. Ficou louco, Jax, Alex. Ela vai usar o W. Vai. Então a gente leva a torre. Também está 12 a 5 o jogo, irmão. Caraca, eu não tinha dado o demolir na torre? Está bom. Jax ficou louco, mano. Vai levar minha torre, não. Vê que ele bater na gente, cara. Está tendo treta. Dá para eu dar uma puxada nesse top, porque ele já está querendo avançar. Então assim, o jogo está totalmente controlado na nossa mão. É... Tipo, 140 de farm em 17 minutos. Não é o farm ideal. Seria 170. Mas está bom para caramba. Foi uma lane que o cara não conseguiu colocar pressão. Também, sei lá. Vai que top. Com outros bonecos poderia até funcionar. Mas contra a Garen é realmente meio complicado. Olha lá. Ele foi lá tentar matar o cara. Faleceu. Aí a gente já vai para o Cutelo, que é uma build para dar dano. E não tem mais o que os caras fazerem aqui, mano. Porque as outras rotas também ganharam, né? Está 2-4-1, 2-0, 3-1, 3-0. Então... Bom, então o buff do Garen praticamente, mano, foi no W. Só que isso aqui, Demolir e o crescimento excessivo. O Demolir eu acredito que nem seja tão usado assim para o Garen. Porque, beleza, ele bate na torre, mas ele é um boneco melee, né? Sei lá. Ele não é um boneco... Também ele não é um boneco muito usado. Já começando por aí. Mas... Está forte. Está forte, então. Eu acho que vale a pena, mano. Eu gosto de Garen Tank. Eu prefiro o Garen Tank do que a D. Obviamente, é muito mais viável. Ele faz muito mais coisa no jogo. Ele é chato. Ele é irritante, mano. Ele é irritante. Tira aí, Oriano. Nossa, nem precisava, né? Vim dar visão para o cara. O cara botou uma pink, mano. Bora lá ver se a gente pega essa... Lelele Blanc. Ai, eu apareci. Eu sou muito burro, mano. Eu não vi que ela estava aqui. Eu não tinha visão dela, mano. Eu não tinha visão, mas eu deveria imaginar que ela viria, né? Assim, eu não ia matar, não. Mas eu ia dar um daninho. Ia assustar ela, falar a verdade para vocês. Ia assustar bastante, cara. O top não está tão puxado. Essa calma nossa aqui não é lá essas coisas. Para dar um dive nisso aí, tinha que ser o Ramos, cara. Eu não estou afim de morrer, mano. Com todo respeito. O Jax puxou lá, mano. Pior que eu não tenho TP, mano. Por isso que eu falei. Essa calma não é muito boa, cara. Todo mundo no bot, mano. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Bora, galera. Mata a Kalista. Boa, bela ult. Pô, o cara conseguiu dar o tout lá. Eles não pegaram, mano. Bora. Cara, esse Jax aí está meio louco, mano. O time inteiro brigando no bot. Vou levar top, mano. Tudo bem que, pô, ele está na boa. Não está morrendo, mas sei lá, mano. Pior que se ele é mole, ele me mata, mano. É, mata não. Até achei que por um breve momento eles deram o surrender, cara. 20 minutinhos. Vamos gastar o nosso flash. Vamos dar aquele WP. Vamos curar ali a vida inteira. Caraca, achei que o surrender não ia sair, mano. Os caras estavam aceitando ainda. Rapaziada, infelizmente aí é um vídeo curtinho. Mas deu para mostrar os buffs do Garen. O buff no boneco não foi tanta coisa. Mas aí eu combinei o buff da passiva do W com o buff de duas runas de tanque, né. Que são as runas verdes lá. Um Ramos aqui que praticamente ele ganhou a nossa lane. Acho que a gente não perdia para o Pyke, mas não interessa. Ele praticamente ganhou a nossa lane. Full tank, fomos top da major. Então, está forte. Tá. O pessoal usa. Não usa muito. Mas o Garen Tank, indiscutivelmente, ele é muito mais forte que o Garen AD. Ou sei lá, AP, sei lá. Não interessa. O Garen com dano. O Tank, ele é muito mais forte, beleza? Então, se você gostou, deixa aquele like que você vai me ajudar para caramba na divulgação. Não é inscrito aqui no canal, está assistindo pela primeira vez. Se inscreve que eu posto vídeo todo dia, uma hora da tarde. Beleza, rapaziada? Então, até o vídeo de amanhã. Tchau.